E é uma coisa que eu vejo, por exemplo, em você, né, Vitor? Você é um cara que tem um lado muito humano, né? E você usa isso para ajudar a melhorar seu time, né? Eu estava falando aqui sobre essa coisa do líder, né? O gestor, ele absorver melhor um papel de líder e como líder, sim, ser amigo das pessoas da equipe, né? Mas não um amigo que, naquela ideia de amigo, é aquele que passa um pano. Mas um amigo que cobra, que puxa, que exige. Você acha que isso é válido? Você vê isso, por exemplo, né? Você que é técnico de vôleibol feminino, de praia, né? Que são duplas e quando uma está fazendo corpo mole, uma está indo meio devagar, sobrecarrega a outra, né? Precisa, acho que fica até mais evidente isso, né? É, na verdade, assim, a gente não tem, pelo menos eu não tenho experiência de corpo mole, né? Na verdade, o que acontece mais são dificuldades de emocionar, dificuldades disso, daquilo do dia a dia. E aí, aquela história, tem que ter liderança não só do técnico, mas também das atletas, uma sobre a outra e vice-versa, né? Existem vários momentos em que essa liderança, ela não é um status fixo, né? Nem um status de posição, né? Muitas vezes você vai ter a sua atleta te liderando em vários processos. E essa troca lá e cá, eu acho que é super positiva, porque a gente entra num estado de cooperação que é necessário pra gente alcançar uma melhor performance. e a gente tem que ter esse estado de cooperação, sim. E aí, essa liderança não é uma liderança absoluta, ela é variável, né? De acordo com as circunstâncias, né? Então, tem sim. Como gestor da equipe, é uma posição, mas como líder, o que acontece com a gente, pelo menos, ela alterna, né? Faz todo sentido o que você está falando, né? É o que se vê muito hoje nas organizações que estão tendo mais sucesso, essa coisa da liderança circunstancial, né? O líder, ele varia conforme a circunstância. Porque, como eu estava falando, quando a gente olha para as hierarquias, para as organizações, a hierarquia está servindo muito mais para orientar qual é o seu trabalho do que dizer, assim, sobre quem você tem autoridade ou sobre quem você manda, né? É muito mais sobre o que você faz. E eu acho que isso que você está falando é muito legal, porque é justamente um conceito que eu tenho dentro da liderança inovadora, que é de você poder ter uma competitividade colaborativa. Ou seja, você está sempre buscando melhorar, mas você está sempre compartilhando as tuas melhoras, aquilo que você melhorou, aquilo que você aprendeu com o time. E isso, num outro ponto que eu chamo de... que é da segurança psicológica, é você, às vezes, saber sentar e deixar alguém tocar o show, né? O meu primeiro slide na minha palestra, né, que chama Seja o Líder do Futuro Hoje, mostra uma conversa com várias pessoas. Eu pergunto assim, tem uma pessoa no centro falando, uma mulher, outras pessoas em volta, e eu pergunto aqui, quem é o líder aqui? E, geralmente, as pessoas apontam, aí a mulher que está no meio falando. Eu falo assim, não. A líder aqui dessa situação é essa pessoa aqui do canto, que está com um papelzinho anotando. Porque ele é o gestor, ele é o líder da equipe, mas o líder, ele se permite deixar os outros liderarem, né? Ele é tão confiante que ele entrega a liderança em vários momentos, né? Isso como você falou. Acho que, por exemplo, você não precisa entrar na quadra para falar, faz isso, faz aquilo. Ali vai ter uma conversa em que uma vai puxar a outra, né? Sim, sim. E aí E aí E aí